Oi gente, hoje eu vim aqui a anunciar mais um Projeto Popolets. Muitas meninas quando elas saem do grupo, porque já atingiram seus objetivos ou por eliminação mesmo, elas se sentiam perdidas e elas falavam que é ali agora, porque dentro do grupo você tem todo o apoio das meninas e fora você volta à sua vida normal. Então eu decidi fazer algo que eu deveria já ter feito há um bom tempo, que é montar um grupo de apoio no WhatsApp, onde eu posso enviar diariamente dicas fitness, receitas, treinos, desafios e também falar sobre espiritualidade. E o valor desse projeto vai ser de 10 euros por mês, como se fosse um membership. Ah, Kiana, mas por que é tão diferente do valor do Fofolets? Porque a pessoa não precisa ter o compromisso de ficar. Ah, o grupo tá super chato, quero sair, tudo bem, pode sair ou então você pode renovar pra quantos meses você quiser ficar. E o intuito desse grupo é a gente se manter unida, saudáveis, todo mundo no mesmo propósito, porque as meninas que já foram Fofolets, elas sabem que quando o grupo acaba, elas ficam sem apoio, sem suporte, sem aquela motivação que você tem dentro do grupo. Então eu estou super feliz em lançar esse projeto que já deveria ter feito há um bom tempo, mas não que é tarde para começar. E só para lembrar que o Fofolets não vai acabar. Quem quiser as metas, o comprometimento, toda segunda-feira a eliminação, vai pro Fofolets. Esse aqui vai ser o Família Fofolets, que é um grupo de apoio para quem quer ter uma vida saudável, sem a pressão que tem no grupo do Fofolets.